Eu vou percorrer com vocês alguns artigos que encontrei recentemente produzidos por vários veículos de comunicação diferentes que nos ajudam a compor uma espécie de cartografia, ainda que muito imprecisa, do agora, ou seja, os terrenos nos quais a gente vai pisando e que tem muito a ver com o mundo no qual a gente vive. Eu começo com uma matéria de um portal que se chama Climainfo, que produziu uma matéria intitulada Crescimento da Dengue está relacionado com desmatamento e crise climática, diz estudo da Fiocruz. Então, aqui a historinha dessa matéria é da seguinte ordem. A Fiocruz estava tentando entender porque algumas regiões que tinham uma incidência menor de dengue, no caso, especialmente o centro-oeste e o sul, passaram a ter incidências muito significativas da doença. Usou, portanto, a Fiocruz uma técnica estatística que envolve mineração de dados e chegou a seguintes conclusões, que o que está levando ao aumento de casos nessas regiões é o aquecimento global de uma parte e o desmatamento, mas um desmatamento que se faz seguir de uma ocupação do território desmatado por populações humanas. E aqui tem uma certa lógica, talvez, que aumenta a quantidade de pessoas e também a presença de vetores como mosquito nessas áreas desmatadas, o que faz circular mais intensamente a doença. Importante dizer, com relação à dengue, que os casos de dengue de 2024, estamos aqui só em 20 de março, já superam aqueles do ano de 2023. E a expectativa, pelo menos do Ministério da Saúde, é de que 2024 supere a pior marca histórica, que é do ano de 2015. O segundo artigo do qual vou tratar é um produzido pelo portal G1, cujo título é 2023 demoriu recordes climáticos do mundo, diz relatório da Organização Meteorológica Mundial. E aqui as coisas são realmente interessantes. Achado 1. No ano de 2023, os níveis máximos de concentração de gases de efeito estufa, quais são eles? Dióxido de carbono, metano e óxido nitroso bateram o recorde. Segunda coisa, neste ano a temperatura média global foi de 1,45 graus centígrados, superior à marca da sociedade pré-industrial. Lembrando que no acordo da Europa de Paris se estabeleceu que o mundo reduziria a temperatura máxima, média global, a um nível máximo de 1,5% com relação à época pré-industrial. Então, a gente já está batendo 1,45 graus centígrados, e é provável que essa marca venha a ser superada em um tempo não muito distante. E para completar a brincadeira, o nível do mar superou a sua pior marca anterior, o que demonstra, de certo modo, o aquecimento dos oceanos e o degelo progressivo pelo qual está passando o planeta. Uma outra matéria, produzida essa pela National Geographic, aproveita o título dela, dia mundial sem carne, quatro fatos que mostram como o consumo de carne impacta o meio ambiente. Esse é o título. Eu não vou conduzir nessa pegada, mas eu queria mostrar alguns elementos do que isso significa. Então, em primeiro lugar, importa dizer que os sistemas alimentares respondem a 30% das emissões de gás de efeito estufa. Coisa número 1. Dessas emissões, 60% são decorrentes da produção de produtos de origem animal. A pecuária, por sua vez, representa 14% do total das emissões de gás de efeito estufa, o que corresponde a todos, aproximadamente, a todos os meios de transporte existentes. E, por fim, o artigo observa que existe uma perda de biodiversidade importantíssima, porque, à medida em que a área de pastagem e produção de grãos para pastagem, para alimentar rebanho, vai aumentando, há uma perda de população silvestre de animais e, portanto, uma diminuição da biodiversidade. E isso, agora sim, para acabar de verdade, acompanhado do fato de que a atividade pecuária usa de maneira intensiva a água, que já está no caminho de se tornar um recurso extremamente estratégico e escasso. Bom, a última matéria da qual eu quero tratar, ela parece ter uma disjunção com relação às anteriores, mas eu queria chamar a atenção para ela e dizer o seguinte. Bom, deixa eu começar indicando a fonte. A gente está falando de uma matéria produzida pelo The Guardian, e ela está em inglês, evidentemente, mas, mal traduzido, o título é da seguinte ordem, que os núcleos com trabalho forçado aumentaram 37% segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então, assim, por que isso tem, de alguma forma, correlato com os três eventos anteriores dos quais eu falei e que, de algum modo, estão mais vinculados, a rigor, à questão do clima? É fundamentalmente pelo seguinte. A questão ambiental, os desastres climáticos extremos, os eventos climáticos extremos, o aumento de temperatura, enfim, o aumento de enchentes, têm produzido um efeito importante no sentido do deslocamento de populações em todo o globo. Está havendo diásporas em algumas regiões e são mais duramente atingidas por esses efeitos perversos da mudança climática. Evidentemente, há outros fatores importantes na produção desses deslocamentos. Então, conflitos civis, guerras, enfim, distúrbios de natureza política, e a gente tem visto isso aos montes. Na África tem um bocado, tem coisas ocorrendo na Europa, na Ucrânia, tem coisas ocorrendo no Haiti, tem a questão Palestina, enfim. O mundo é bastante profícuo em produzir esse tipo de crise. Mas o fato que o aquecimento global também contribui para essa diáspora populacional, e diante dessa fragilidade da população que anda desamparada no mundo, diante de uma enorme vulnerabilidade, é que vai se consolidando e se ampliando a exploração, a superexploração da força de trabalho, no caso, inclusive com recurso a trabalho forçado, que a rigor é uma forma moderna de escravidão. Não pode haver dúvida com relação a isso. Então, a Organização Internacional do Trabalho chama atenção para o aumento de lucro que está havendo nesse, entre aspas, mercado, e o artigo traz algumas outras estatísticas que são impressionantes. Bom, a primeira delas é que o lucro per capita, considerando os trabalhadores forçados, quando a atividade do trabalhador é o sexo, é da ordem de 21 mil libras, o que é, em real, alguma coisa perto de 130, 133 mil reais por ano, a depender, obviamente, da cotação libra real. Na atividade de trabalho forçado, a exploração sexual lidera com folga a lucratividade da exploração do trabalhador. Os trabalhadores sexuais correspondem a 27% daqueles que estão fazendo atividade de trabalho forçada, mas correspondem a 73% dos lucros obtidos nessa atividade. E, por fim, uma estatística de natureza mais geral. O lucro anual com trabalho forçado é da ordem de 236 bilhões de libras, um negócio realmente inimaginável, e alcança atualmente algo como, na estimativa da Organização Internacional do Trabalho, 27 milhões de pessoas. Chamo atenção, já para concluir, para essa correlação entre eventos climáticos extremos, mudança do clima, mudança dos padrões de clima e vulnerabilidade de populações que se deslocam pelo mundo, por uma coisa bastante óbvia. Mesmo que hoje haja alguma dificuldade de fazer essa conexão, o fato é que a mudança do clima não é, em absoluto, democrática. Ela vai, e isso já está demonstrado, alcançar de maneira mais violenta aquelas populações que já se encontram em condição de vulnerabilidade. E, portanto, esse cenário que eu estou descrevendo para vocês tende a piorar no futuro próximo. E essa é uma coisa para a qual a gente deve ficar atento. e é uma das inflexões políticas importantes do nosso tempo, no sentido de que, apesar de haver uma resistência enorme de muitos países, a migração e a migração legalizada, se não uma solução, uma maneira de minorar este problema que ocorre às pessoas em condição de vulnerabilidade, tendo elas contribuindo de maneira muito marginal e muito diminuta para essa desorganização do clima que está havendo. É preciso lembrar que, entre os maiores emissores de gases de efeito estufa, há países como, por exemplo, aqui apenas um exemplo, os Estados Unidos, que lideram, em parte, essa questão, e também a presença de potências econômicas, como a China, como a Rússia, como a Índia, de modo que há uma responsabilidade, deve haver ou deveria haver uma responsabilidade na natureza global para um problema que foi criado em total benefício da atividade econômica, vamos dizer assim, do mundo, mas em detrimento dessas populações que se encontram em condição de vulnerabilidade. Música Obrigado.